E aí seus Wattes, beleza? E hoje galera começando mais um vídeo de vocês aqui no canal do Lá da Hort. Rapaziada mano, hoje é o primeiro dia que a gente tá dormindo aqui na casa, tá ligado? E o seguinte, como combinado Renan, a gente... Mano, não vem, não vem, não tem, não tem não. Vem aqui comigo. Rapaziada, a gente vai pular na piscina às 3 horas da manhã. E você não confia em mim? Olha aqui meu relógio. Deixa eu só fazer ele ligar, peraí. 2h55, né? Olha aqui mano, como? 2h55 da manhã. Olha a temperatura, tá? Mentira! Olha a temperatura, Porto Rico, São... Você mudou o horário, deixa eu ver. Não, vê aí. Vê, vê. 1h56 do meu já, mano. Deixa eu ver, peraí, foca. Não, não focou, não focou. Não focou? 11 graus? 11 graus. 1h56, olha aqui de novo. 2h56. É, 2h56. Mano, na moral. Mano, se você for, eu vou. Se você for, eu vou. Eu vou atrás. Não, você vai comigo, você falou aqui. Se você não for, só você não vai. Rapaziada, namoro. Não, 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 não vem comigo não. O Miguel tá bem animado pra ir. Ô Miguel, você falou aqui, Miguel? Nem é a falsa. Não, você falou que ia. Não vem dormir três horas. Eu vou pular na piscina. Você falou que ia, Miguel? Nem é a falsa. Mano, é tradição da casa, mano. Não, é tradição. Mano, quem me conhece sabe que toda casa nova, eu pulo às 3h da manhã na piscina. É, você pula, eu não. Mas, irmão, você tá comigo ou não tá comigo? Tô sem migo. Não, tá comigo? Tá comigo ou sem migo? Eu mostro só, né? Mano, na moral, Felipim, quase 3h da manhã, 11 graus. 11 graus, mano. Deixa eu mostrar, ó. Clima a tempo. Mano, 11 graus. 11 graus. Ô, ô, Renata. Você tá comendo a lanchinha? Não, deve ser com que você agora, não. Ô, 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 Zé Lanchinha. Meu, como das três? 11 de anual de Varsóvia. Que Varsóvia, o quê, fi? Dá um gole aí. Que gole, é um pedaço. Não, 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 não. Ô, Renata, dá um pedacinho desse lanche aí. Filão da mãe, correu. Mano, na moral, sem maldade nenhuma, eu vou pular. Na moral mesmo, eu vou pular. Tá comigo ou sem migo? Eu vou filmar. Não, não. Você tá comigo? Você falou que ia pular pra dar sorte pra casa, mano. Eu vou pular. Você vai pular? Bate. Renato Garcia vai pular comigo. Mano, tá frio, velho. Na moral, a gente tá enrolando. Mas eu comecei esse vídeo às 3h da manhã por justamente isso, tá ligado? É uma tradição minha que quando a gente muda de casa, quando a gente se muda de casa, a gente pula na piscina às 3h da manhã. E, velho, quem tiver comigo, mano, vai ter sorte na casa. E quem não tiver comigo, ó. Adoro azar. Hã? Você não vai não? Tá louco, Leo. Tá 11 graus, mano. Um puladinho só. Não, vai lá, eu gravo, senhor. Seguro a câmera. Duvida, então. Seguro a câmera? É. Não vai. É. Até agora eu tô vendo esse vídeo aí, eu fico pulando na piscina. Então vai lá, então. Pula lá, ô. Bonitão. Mas acho que eu não vou pular. Eu acho. Você acha que eu não vou pular? Você tá? Peraí, 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 que não tá saindo. Você acha? Você acha que eu não vou pular? Você acha que eu não vou pular? Quero ver. Você desce e para um pouco. O que que uma vez? Pula de novo. Quem me deu não vai me dar de novo. É, não. Guarda, guarda certinho. Guarda certinho. Renato? Eu sou de olho em você. Vai. Mano, eu vou tirar aqui, ó. Meu Jordan que eu consegui comprar. Mano, na moral. Opa, opa, opa. Meliante, meliante. Eu vou voltar a dormir. Não, 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 não. Amei. Ah, Leandro, eu não vou pular. Não precisa ter nada amanhã. Eu vou frio desse. Rapaz, tá frio, nego. Pum, pá, pá, pum, pá, pum, pá. Tá comigo? Ele abaixou, velho. Peraí, o Renato tá sumindo. Vem, 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 vem. Seguem meus bons. Vem, 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 vem. Filma ali por trás. Não, não é. Tem que filmar ali. Renato, você tá sumindo só um pouco. Vem. Pum, eu preciso ir uma vez. Vem comigo, Renato. Vou botar um short, irmão. Não, você vai pular de calça igual eu. Do jeito que eu tô, você vai pular. O Renato vai sumindo, vai aparecer mais, mano. Eu acho que o Renato vai estar dentro de casa. E nunca... Ó, correu. Renato. Eu vou dar cinco minutos pra ele. Quer o som agora? Olha lá, tá colocando... Peraí, 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 peraí. Tá colocando shorts mesmo, Renato. Tá colocando shorts mesmo. Tá. Vai ficar pelado. Ó, rapaziada. Ó, foca aqui, Renato. É três horas da manhã. Que horas da hora? Dá um... Don't play. Três e um. Três e um, Renato. Ele tá colocando... Peraí, calma. Ele tá colocando... Tá tipo eco. Colocou shorts. Me... Colocou o shorts. O shorts. E ele tá gravando o vídeo. Tá, mano. Ele vai pular. Ele vai pular. Ele vai pular. No leque do céu. Às três e um da manhã. Agora, três e dois da manhã. Você desce para o pouco. Fica uma vez. Fica de novo. Léo. O que? Tô indo. Não, não, não. Eu sou o primeiro. É tradição. Então vai. Deu? Um. Vai! Tá gelado? Tá gelado? Tá gelado? Ô, louco. Nossa! Pula uma vez. Pula de novo. Pula o quê? Pula uma vez. Pula de novo. Meu amigo. Tá frio. Tá muito gelado, Léo? Gente, vamos na manhã, né? Como que é a música? Como que é a música, Renato? Pula uma vez. Pula de novo. É tradição, Renato. É tradição, mano. Tá frio. Renato. Eita, que delícia. Vai estar frio, vai ficar feio. Pula uma vez. Pula de novo. Vai. Pula de novo. Pula de novo. Pula de novo. Fica aí. Fica aí. Vai você. Vai. Volta você também. Vai. Mano, tá muito frio, mano. É a piscina baixada que já entrei. Eu também, mano. Mano, coitado. É uma piscina de 11 graus na vida. Na moral. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou banheiro, viado. Fica aí. Não, não, não. Não, não, não. Rapaziada, a gente vai ajudar um pau de sopa do... Tô ferido. Por quê? Ai, bati o braço. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Tô ferido. Não, 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 não. Tá também. Não, 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 não. Tá tomando um cu que é a gachinha lá no caralho. Rapaziada. Mano, tá muito frio. Mano, eu tô tremendo, velho. Não, é só você na cama, quer. Não, mas... Você vem comigo? Não, é, velho. Vai clarizar ou não é? É pulamos ou pulei? Pulamos todo mundo junto. É pulamos todo mundo? Vixe maria, senhor. Pô, sério, sério, Léo, olha aqui, mano. Parece que ficou mais forte, mano, no frio. Céu, nossa, pô. Céu, tá muito frio mesmo, mano. Olha aqui. Meu músculo tá contraído. Pia, tá muito frio, mano. Pô, tira essa thumb logo. Não, 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 não. Rapaziada, que tradução do caralho que eu inventei na vida. Vai pro chat também agora. Bem aqui. 3, 2, 1. Rapaziada, a gente acabou de tirar thumb. Essa aqui que eu queria saber agora. Não deu pra ver agora. Os moleque já vazaram da thumb. Eu virei um beijo. Eu virei um beijo, mano. Mano, tá muito frio. Vamos, Renan, tomar banho, Renan. Vamos. 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 Eu virei, sai, Felipe. Mano, mano. Pega essa porta, mano. Pega essa porta, mano. Ai, foi uma rogoda. Ai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai. Vai. Pera, pega essa porta, mano. Pera, tá quente. Pera, tá quente. Uou. Mano, eu tô tendo. Nossa. Eu tô tendo convulsão, velho. Nossa, que delícia. Que água gostosa. Ai, Renan. Tá queimando, tá queimando. Tá queimando. Tá embaçando. Porra, cara. Tem que ir. É a toalha ali, ó. Tem que ir. Não passa na cabeça dele, cara. Pera, pega a toalha. Não, 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 não. Obrigado, velho. Misericórdia, rapaziada. Mas tá embaçando a lente. Eu vou passar o dedo aqui, ó. Renato, mano. Não, mas arruma a... A gente... Ah, é gostoso. É bom. É a gente falar. Não, mano. A gente é a toalha que eu já coloquei, velho. Quando a pessoa tá trocando as palavras assim, que ela tá desmagando. Tá muito frio, mano. Para de fazer xixi, Renato. Salgado, mano. Viado, tá um gelado, hein, mano. Meu amigo do céu. Ô, deixa eu tomar banho aqui, eu só tô gravando. Não, mano. Segura aí. Ô, mano, Léo. O quê? Sem ele coroa, a gente não vem rascada, Léo. Não coloquei, não. Todo mundo participou do desafio. Mãe, te amo. Para de me ajudar. Liga aí, liga aí, liga aí. Que nada, puta. Me joga em lixo, garoto. Pô, tô quase morrendo aqui. Aí, eu tô cheio de lixo. Mano, tá tudo. Mano, olha aqui o espelho. Mano, tá tudo embaçado, velho. Na moral, Renato, você me jogou, né, não. O dia que eu vi o Renato no chão, fica aí, eu não fiz a minha garganta dele. Ô, eu tô queitando de lixo, mano. Eu tô queitando. Olha, olha. Mano. Você me jogou, né? Vigina, eu não tento não, velho. Domingo, velho. Ô, o Defeu tá cumprido. Pulamos. A gente vai ter sorte. Tão sorte. O ano inteiro. O Léo. O quê? Saiu o seu, Felipe e o Renato, mano. Tem uma meia. Tem uma meia aqui. A meia, meia. Ah, não, mano. Tá tudo embaçado. Meu pezinho. Mano, vai ter sorte, velho. Mano, vai ter sorte, velho. Não, gente, não pode dar. Fecha aqui. Vai tomar banho. Mano, deixa o Renato tomar no banho. Vai na canje, é lavado. Desliga. Mano, uma toalha é pra mim, velho. Mano, o quê? Uma toalha é pra mim. Uma toalha eu vou pegar. Rapaziada. Pô, dá pra mim. Mano, eu não aguenti. Tem que tomar lá, o que é, mano? Vou pegar. O Renato tá de cueca. Pô, tem que tomar lá, velho. É pra subir, eu vou pensar. Se você está no banho primeiro. É pra subir? Pera aí, mano. Renato tá de cueca. Felipe tá falando comigo. Olha, eu tô triste, mano. Ah, quer que eu mostro? Vou mostrar aqui. O Léo. Nossa, você está maior. Nossa, você está muito. O Léo, pegou a toalha pra mim, velho. Bom, limpei a lente aqui. Top. Rapaziada, na moral, mano. Que bagulho. Tirou a cueca aí. Colocou um shortinho? Ô, velho. Renato, eu vou pegar a toalha pra você. Calma. Que sabe que é um filho. Tá, mano. Ô. O Polo Norte tem que reconhecer, velho. O que que é isso? É a toalha? Mano, CC. Me namora. Vem, eu tá sendo, me namora. Rapaziada. Mano, juro pra vocês, estava um frio de 11 graus. Sabe o que é um frio de 11 graus? 11 graus, mano, não é pra qualquer pessoa, viado. Mano, te juro, bolheu, 11 graus é tipo congelando, tá ligado? Saiu o seu, o Felipinho Renato, mano. Sabe. Caralho, moleque, o Thiago. O Renato tá quentinho. Dormindo. Amor, senhor, Vinicius. Yes. Ô, Renato, por favor, por mim. O quê? Pega minha roupa lá. Não, não. Não, não, não. Vai lá fora, velho. Não. Não, não, não. Que dia é seu? Eu quero menos por cento. Eu quero menos por cento. Não, sai fora. Rapaziada, é o seguinte. Eu vou tomar um banho, eu vou tirar minha roupa. Mano, tô todo molhado. Eu tô com frio ainda porque eu tô com a roupa molhada. Velho, na moral, assim que eu sair do banho, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Porque agora, mano, não dá. Não dá, mano. Foi muita risada, muito frio, muito misericórdia. Então, mano, daqui a pouco eu volto. Eu vou limpar a lente, tá tudo embaçado, tudo cheio de água. Minha cama cheia de água. Meu Deus do céu. Tchau, mano. Mano, eu voltei aqui porque o Renato vai dormir. Boa noite, né? Eu vou terminar, mano. Eu vou terminar o nome dele. Cinco mais cinco, dezessete. O quê? Ele tomou um golinho, né? Golinho de quê? Você vai bolar uma rocha? Vou. Demorou, também. Demorou? Quantos eu tenho aqui? Renan, vai morrer de esporte em mim. Cinquenta e dois. Vai se trocar, velho. Vai lá se trocar, Renan. Seu corta-vento. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai se trocar, mano. O Renan. Corta-vento não. Me dá um guarda-enal. Viado, eu tô muito gelado, mano. Vai logo, Renan. Mano, mano, ainda bem aqui. Eu tô meto. Passou no meu ouvido? Nossa. Ô, passou no meu ouvido? Mano. Ô, mãe, você tá assistindo esse vídeo? Eu fui, obrigado. Viado, ô, eu tô muito gelado. Tá tomando com o meu cérebro, mano. Tá tomando com o meu cérebro, mano. Tá tomando com o meu cérebro, mano. Misericórdia, mano. É até mesmo, mano. Amanhã eu vou ver mesmo, você doido. Ai, mano, na moral, eu vou tomar um banho agora. Agora eu vou. Bom, gente, meu Deus do céu. Além da lente, tá toda, toda embaçada. O vidro também tá. Mano, voltei. Velho, eu coloquei até uma touca aqui, hein. Que tá muito, muito, muito frio. Sério. Tomei no banhinho. Minha blusa molhada tá aqui. Minha meia aqui. Minha calça tá aqui. Minha toalha que eu usei tá aqui. Mano, quero ver. Cadê a rapaziada? Opa! Bom? Melhorou o frio? Montar o narguinha. Demorou? É o final do vídeo. Oi? É o final do vídeo. O final do vídeo é o narguinha? É. Fechou. Rapaziada, agora são 3h28 da manhã. Velho, a gente fez toda essa bagunça aqui de madrugada. Com o Thiago dormindo, o Miguel dormindo, o Boquinha dormindo. Velho, o Gui dormindo, todo mundo dormindo, tá ligado? Só ficou a gente acordado. Vou montar um rochinho pra vocês, porque vocês se representaram no rolê da nova casa, mano. Oi? É, vou botar um Bruce Phil. Não, vou colocar um moletomzão. Vixe Maria. Antes de montar o rochinho, eu vou colocar um moletom, porque aqui tá frio pra piga. Ô, Bruno, tomou banho também? Ah, também tomou banho quentinho, gostoso. Nossa, eu também, mano. Mano, mas você já, ah, você já ia, tá pronto já. Achei que você tinha planejado de ser de novo. Não, 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 não. Eu vou colocar um moletom também. Coloca lá, senão você vai pegar um resfriado aí e acabou as férias. Você é maluco. Peguei um moletom aqui, rapaziada. Seguinte, tá frio para caramba, tá ligado? Tá muito frio. Ave Maria. Mano. Agora sim, coloquei um moletomzinho, mas ainda tô com frio. Mano, agora eu vou me esquentar. Vou montar o último rochinho aqui da noite. Mano, na moral, todo mundo pegou as malas, se trocou. O Thiago fez uma festa fantasia ali, ó, com máscara e tudo mais. Velho, que doido. Muito boa noite, rapaziada. Tá quentinho agora? Ah, eu vou dormir aqui, mano. Eu vou dormir, Bruno. Eu vou dormir em cima. Eu vou dormir em cima, Bruno. Eu vou dormir em cima. Falou, Felipim? Eu vou dormir em cima. Mano, turma do gueto. O Renan me escapou, né? O Renan foi nos quartos lá pra cima. O Renan? Eu vou pra ir, né? É, dormiu já. Na moral, velho, vamos dormir. Em vez de montar um rochinho de boa noite, eu montei logo um lanchinho. Mano, muito melhor. Hum, pra mais de gente. Rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Mano, eu vou. Ó, que delícia, velho. Vamos lá. Ah, tá louco, mano. Ah, tá louco, mano. Hum, que soninho. Ah, eu vou dormir. Eu não vou apagar a luz, não. É a moral. Ah, eu não vou apagar a luz, não. Sacode, aqui, ó. Tô bem gostosinho. Tá bem que a luz apaga na pão, né? Ah, apaga. Não apaga, não. Não apaga, não. Não apaga também, não. Vai apagar a luz. Vai lá, Bruno. Fala. Ô, você não pulou na piscina, Bruno. Você não pulou na piscina. Não, mano. Pior aqui, ó. Pode tentar a luz, Bruno. 2, 1, 2, 1, vai. Não, o Bruno não. O Bruno não pulou na piscina, velho. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Você não pulou na piscina, Bruno. Tá, eu vou lá. Aí, ó. Renato, o Bruno não pulou. É, mano. É o mínimo que ele pode fazer. Ô, Bruno, o mínimo que ele pode fazer. Você não pulou na piscina. Ah, mano. Ô, o Felipim pulou. Renato pulou. Você tem que achar aquela porta rica da cozinha, mano. Vai lá. E apagar a luz lá do fundo ainda. Vixe. Ô, Bruno. Caramba. Só fecha a porta ali e é da cozinha tudo certo. Do fundo, deixa lá. A cara do Bruno fez isso. Um é de bônus, mano. Rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa noite, mano. Pulando às 3 horas da manhã na piscina. É, eu nessa casa. Boa noite. Apaga aí, Bruno. Quando você apagar aqui, eu vou finalizar esse vídeo. Ah, mas o vídeo vai ser de volta. Aqui, ó. A tomada é aqui, ó. Não, não precisa não. Aquela não precisa. Só fecha... Aê, boa noite. Rapaziada, valeu. Falou. Fundo. Aê, boa noite.